Música Ontem o Tribunal de Justiça de São Paulo negou as apelações da defesa. O advogado do ex-goleiro informou que vai recorrer ao Superior Tribunal de Justiça. A presidente do Superior Tribunal de Justiça, a ministra Laurita Vaz, negou o pedido de liberdade a uma mulher presa preventivamente por suposta prática de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico interestadual de drogas. A mulher foi presa em flagrante com 23 quilos de cocaína em pó, 16 gramas de cocaína petrificada, 1 quilo de pasta base de cocaína e 30 quilos de maconha. A defesa alega que a mudança da prisão em flagrante para preventiva não está devidamente fundamentada como prevê o Código de Processo Penal. Alega também constrangimento ilegal por causa do excesso de prazo para audiência de instrução e julgamento. O pedido foi negado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais. No STJ, a ministra Laurita Vaz também negou o pedido da defesa. Ela ressaltou que os fundamentos da decisão de segunda instância estão corretos e levam em consideração a quantidade e a variedade das drogas apreendidas. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto